Agora o B maiúsculo. B com A faz? Bá. E na letra de forma B com A faz? Bá. Perfeito, meu filho. Vamos seguir, vamos? E B com E, Lucas? B com E? B. Isso. Na letra de forma também. B com E faz? B. Show. E agora? B com E? Bé. Show, meu filho. E B com E na letra de forma? Bé. Ótimo. E B com I? Bé. B com I? Bé. Show. E B com O? Bó. B com O? Bó. E B com O? Bó. B com O? Bó. B com U? Bó. E B com O, Lucas? Bó. Bó. B com O? Bó. E agora? Algumas palavras com a letra B. B com A. Que desenho é esse, hein, Lucas? Você sabe me dizer que desenho é esse? Uma bala. Uma bala. Deliciosa. E agora? É o nome de uma menina. Uma menina muito bonita. Qual é o nome dela? É a Bárbara. Bárbara. A Bárbara está tomando suco. B com E formam outra coisa que os namorados fazem. Que é o? Beijo. Beijo. O Chico Bento deu um beijo na Maria Tiazinha. Meu Deus, criança não pode fazer isso. Pode? Não. E agora? Tem o meio de transporte que começa com a letra I. Qual é ele? Bicicleta. Isso, bicicleta. Tem um brinquedo que a maioria das crianças gosta de brincar. Usa para chutar. O que é? É uma bola. Uma bola. Foi muito fácil, não foi, Lucas? Essas palavras com a letra B? Foi. E tem uma outra palavra que começa com o bule. Com o bu. Que faz café. O que é, Lucas? Bule. É o bule. Que faz um café delicioso. Eu gosto de café. Você gosta de café? Eu gosto. Isso. Que bom. Foi fácil a aula de hoje? Foi. Isso. Agora eles não podem esquecer de baixar a atividade e imprimir, não é? E também se quer ver no canal e marcar aqui embaixo para ver se todo dia vai aparecer vídeo novo no canal. A gente tem que marcar lá em cima o izinho da notificação para receber os vídeos novos, não é isso? Sim. E vejam o novo canal que vai sair hoje, que é o meu, que vai sair ainda vídeos. E vai ser amanhã. Isso. Então olha só, quem não está inscrito no canal tem que fazer o quê? Se quer ver no meu e do papai. Isso aí. Então, um forte abraço e... Fui. Valeu, galera. Tchau. Errei. Tchau.